Eu e eu aqui, foda-se, todo mundo. Outro dia, eu tava pensando assim, com a minha bundona pra cima, pelada, fumando meu beck, vendo minha Netflix. Se eu tivesse com namorada agora, eu não ia poder tá fazendo aquilo ali de boas. Eu ia ter que tá fazendo salinha pra alguém. Porra, que coisa chata do caralho. Repender ventinho com não sei quem. Essa é a parte chata do namoro. Eu não ia poder tá assim, tipo, cara... Eu já pensei que na minha vida ia atrapalhar a minha rotina, sabe? Ia atrapalhar a rotina. E a pessoa já ia tá ali esperando você rolar, e você ia ficar... Depois de mim, não é eu de novo, não? Conversando e enchendo o saco. Eu tendo que arrumar a casa. Porque o namorado vai chegar, sabe? Ou porque ele bagunçou, sendo que eu me entendo que é a minha bagunça. Se tá bagunçado agora, eu olho e falo. Daqui a pouco eu arrumo. Exatamente. Dá tudo certo. Mas isso daí, eu namorando... Porra, eu sou muito chato com casa. Meu Deus, eu sou um... Eu sou chato pra casa. Não, eu entendo, amigo. Mas não é a casa, é a rotina. Alguém vai entrar na sua rotina. Não, cara, eu falei... É a sua rotina. Não, a partir do momento que... Ela tá querendo dizer que, tipo, a partir do momento que tiver alguém ali, ela vai ter que fazer certas coisas que ela não precisa ter que fazer. Porque se ela não quiser, ela não faz. Porque eu já tô de boa em casa. Eu tô me amando. Eu tô me amando. A casa é um exemplo só. Tipo, eu não preciso arrumar minha casa agora. Eu arrumo minha casa quando eu quiser, porque só eu tô vendo ela. Agora, meu namorado tem que vir todo... Meu namorado me vê todo dia. Ele vai vir e eu... É, vou ter que arrumar. Fazer uma comidinha. Ele não vai arrumar. Não sei o quê. Botar uma roupa. Não. E não sei o quê. Não. Não. Hoje em dia eu fico vendo minha rotina, assim. Eu nem sei se cabe mais o namorado. A vibe de ficar pelada também, né? Não dá de boa, né? A gente conversa isso pra caralho, mano. Eu acho que não tem espaço pra um relacionamento nesse momento que eu tô... Tô estudando igual um filha da puta. Trabalhando igual um filha da puta. Você tá estudando, amigo? Tá fazendo o quê? Tô estudando, porra. Ele estuda pro podcast. Pra fazer isso daqui, tem que estudar. Eu estudo, entre outras coisas que, porra, que eu acho interessante. Enfim. Mas é isso. E quando eu tô no meu tempo, eu preciso. Eu quero ler meu livro. Eu quero ficar peladão, tranquilão, tá ligado? Às vezes eu até quero transar, mas, porra, caralho, eu fico aqui. Pô, será que vale a pena, mano? Vou ter que fazer... É, então você tem que ficar sem... Porque não é só transar, né? Tem que conversar, tem que... É mó parada, mano. É mó burocracia. E, às vezes, o papo também não bate. Não tem mais aquela pessoa pra falar assim, ah, quando quiser transar, me chama. É, e também... Ai, perigoso. Nem tem mais, né? Eu quero me apaixonar. Eu acho que essa é a questão. Eu quero me apaixonar. Eu meti esses tempos aí... Por alguém que empreste, tá? Tá bom, universo? Tá bom, Deus. Aí você fala, eu quero me apaixonar, vem um traste aqui. Não, tem que pedir, mas tem que pedir direito. É, cupido, filha da puta. Tá pensando o quê? Tá acertando as frestas aonde, rapaz? É isso. Tá pensando o quê? Tá foda, não tá fácil pra ninguém. Então você acha que se aparecesse alguém pá mesmo, você... Você tava reclamando, falando que não quer. Minha taróloga falou que ele tá aqui. Que ele tá querendo entrar. Ela falou, tá aqui, ó. Aí a minha mãe santo também viu. E eu não falei nada. Então acho que ele tá vendo. Só que ela falou que eu tô muito fechada. Aí eu fiz um banho de Oxum. E ela falou que eu vou conhecer numa viagem. Que não vai ser no Brasil. Não tá tendo no Brasil, querida! E eu viagem. E eu viagem.